A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável. Prejudica a relação de afeto das relações com o genitor e com o grupo familiar. Constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente. O texto está na Lei contra a Alienação Parental, que foi aprovada em 2010. Neste programa você vai entender como ela funciona e como ocorre o abandono afetivo. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados são Adriano Dias, fundador do Grupo Igualdade, a advogada Adneia Triani e a presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Tia Ju. Muito bem-vindos ao programa. E no programa passado, nós estávamos aqui com a psicóloga, falamos bastante do comportamento, de como a criança se sente. Falamos um pouco, claro, o que é a alienação parental, sob o ponto de vista da criança, da família, do comportamento. Mas agora a gente vai falar mais da lei. E quero que também o Adriano passe esse programa contando alguns casos, assim, horripilantes, que ele já falou aqui antes da gente começar a gravar. Então, segundo a lei, a alienação parental é realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Nós falamos disso no programa passado. Dificultar o exercício da autoridade parental. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é isso. O que isso a gente não chegou a comentar no programa passado. Bem, Adriana... O que é isso? Dificultar o exercício da autoridade. Por vezes, na separação, sempre fica uma rixa. Porque quando a separação não é consensual, vai haver o ato da alienação. O que é o ato da alienação? Não é só o pai ou só a mãe. Pode ser um dos progenitores ou algum parente que tenha a guarda ou a visita da criança, tenha um certo poder. Vamos dizer assim, um certo poder. É. E essa pessoa, esse parente, essa mãe, esse pai, desqualifica o outro progenitor com o intuito de fazer com que se perca a relação parental, a relação afetiva. Ah, então é disso que se trata. É legal porque às vezes o texto da lei é um pouco confuso para a gente que é leigo. E eu estou até acostumada aqui. O que é comum a gente ver? Quando a gente fala de alienação parental, as pessoas ficam com... o olho vazio, não sabem o que é alienação, está ligada a alienar... Ah, mas do que é que se trata isso? O que é que vem a ser essa palavra? A gente conversava aqui até antes do programa, que na verdade é uma prática muito antiga, mas que a nomenclatura é muito nova. É muito nova. A importância do princípio educativo da norma, assim como algumas leis específicas. Você ter essa lei aprovada em 2010, levou ao judiciário, identificou, tipificou uma prática que já era reconhecida pelos setores da psicologia, já desde a década de 80, com Richard Gardner. E apesar de haver registro, nós já falamos anteriormente, de identificar essa prática, que é a história, que nós até comentamos um pouco antes, de personagens da história que foram alienados. Inclusive, a gente tem um personagem que faz parte da história, da história de hoje, do programa, que é a doutora que está aqui. Sim, antes de começar o programa, na conversa, eu falei, eu sofri alienação parental. E não sabia o que era alienação. Eu não sabia o que era. Eu era nova na época, tinha minha filha, me separei, foi assim, muito conturbada a separação. Hoje nós temos uma boa relação, eu com o pai da minha filha, minha filha tem 24 anos. E ela chegou pra mim e falou, mamãe, o meu pai falou que você foi embora porque você não gosta de mim. Falei, não filha, mamãe te ama, mas a minha avó falou que você tinha morrido. Aí, sabe, foi assim, foi um choque. E hoje eu entendo, graças a Deus, hoje já passou, entendeu? Mas, assim, sempre aconteceu. Nós estávamos conversando o que sempre aconteceu. Agora que passou a ser tipificado. A alienação parental ocorre quando acontece isso, isso e isso. E aí, vou voltar pra cá, pra lei, por isso é importante, já puxando a sardinha pro lado do educação, sim, a gente escolheu essa pauta exatamente pra gente ver o que se encaixa, né? Quando a gente está lendo uma lei, tudo bem, hoje a gente tem acesso, graças a Deus, né? As novas tecnologias que já não são novas, as tecnologias digitais estão aí. E a gente tem essas leis, esses textos todos no computador, na palma da mão. Mas, muitas vezes, entender o que está escrito é diferente mesmo pra gente que está acostumado. E aí, quando falou em dificultar o exercício da autoridade parental, eu imaginei que fosse alguém desqualificando, no sentido, não, você não tem que mandar nele, porque você não mora mais aqui perto, não mora mais com a gente, você não manda mais, quando falou a autoridade, mas aí você falou exatamente o que você já tinha explicado no outro programa que a gente estava com a psicóloga. Isso. Vamos seguir aqui. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, quer dizer, impedir a visita. É impedir o convívio, a gente não fala mais em visita, a gente falou também no programa passado que não existe mais a nomenclatura visita, o pai não é um visitante, a mãe não é um visitante. Porque parte do pressuposto da guarda compartilhada. Isso, eles são conviventes, eles vão conviver. Que é um direito da criança. É um direito da criança. Convívio familiar é um direito da criança. Isso. Omitir deliberadamente o genitor, a genitor, informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Quer dizer, já, eu acho que aí já dá para entender, né? Quer dizer, a criança está tirando uma nota ruim, ou está tirando uma nota boa também. Omitir como a criança vai na escola, se mudar e não avisar. Não avisa, muda de endereço. Sim, não tem o tipo de comunicação, falta comunicação. Quem detém, aguarda, não comunica, está acontecendo, não está acontecendo. Porque é muito importante, né, Jaju, a presença do pai e da mãe na educação da criança. Vamos participar da reunião. Não tem mais, não, só a mãe. A reunião é de pais. O que acontece muito, o que eu observo, é que aquele que detém a guarda, quando fala assim, a guarda é minha, ele acha que é dono, propriedade, a criança é propriedade dele, ele é dono. E o outro não vai fazer parte, tem que entender que a prioridade é a criança. E o direito é da criança. Essa participação, essa troca de informações a respeito da criança, vai beneficiar a própria criança. Quando estiver com o pai, poxa, filho, soube que você foi muito bem na prova de matemática, que legal. Isso vai promover o bem-estar da criança. Então, por isso que a lei traz bem clara, para que a criança não seja tolida desse direito dela. Ambos precisam ter essa comunicação, manter o diálogo. E, Tia Ju, e aí já vou puxar a sardinha aí para a sua comissão, o pessoal em casa que acompanha a TV Alerj sabe disso, quem não acompanha, está vendo o programa pela primeira vez. As comissões da Alerj, comissões permanentes, elas recebem denúncias, não é mesmo, Tia Ju? Então, assim, a pessoa que está sofrendo isso, pode buscar informações junto à comissão. Pode buscar. Pode pegar o telefone lá no site da Alerj, que eu vou dar no finalzinho do programa, o endereço. E, Tia Ju, as pessoas têm recorrido muito à comissão por conta disso, essas denúncias em relação à alienação parental ainda são bem tímidas, as pessoas ficam mais... Ainda são tímidas pela questão que nós falamos. Elas acontecem, apesar de ter tomado já uma, podemos dizer assim, uma proporção, mas que ainda é muito pequena, é preciso divulgar mais isso, é preciso mesmo, por conta da criança. E nisso saiu aqui no bate-papo nosso aqui, do seu programa, que sempre traz uma riqueza de informações, porque a gente acaba trocando informações aqui, os convidados. Eu fico muito feliz. Isso é super importante. Já surgiu aqui uma ideia, a gente trocando a questão da educação, porque eu também sou professora, pedagoga, eu também prezo muito pela questão da educação. Então, nós já conversando aqui, surgiu a ideia de lançarmos uma cartilhazinha pequenininha de bolso educativa pela comissão, e nós vamos amadurecer a ideia para informar a população, orientar sobre isso, porque pode estar acontecendo do lado da sua casa e você não sabe, né? Pode estar acontecendo dentro do seio da sua família e você também não tem conhecimento. Isso não tem extrato à sociedade. A gente encarou vários profissionais, vários níveis sociais, intelectuais, ainda desconhecem. Independente da classe social. Independente da classe social. E o que é um agravante, por exemplo, no meu caso, eu fui ao colégio e o colégio se negou e falou, literalmente, não, a guarda é da mãe, nós não vamos dar informação. Olha isso. O que é necessário a gente fazer? A mãe é mais não de boletim? Eu tive um caso assim. E a gente teve uma notificação extrajudicial, né? A advogada na época foi comigo até o colégio, entregamos uma notificação extrajudicial e deram uma informação extremamente rasa sobre isso. Ou seja, o colégio, ele participa do processo de alienação parental. O profissional que está indo no colégio... Por desinformação. Por informação, por influência também. Por influência. Porque a gente vê traços psicológicos muito graves, quase psicopáticos e de convencimento, às vezes, de quem aliena. Geralmente, a gente tem aí, majoritariamente, as mães, por conta da questão ainda de ter a guarda, não é? A gente estava discutindo a mim antes aqui. Não é uma questão de gênero. Romper o risco com essa história de gênero. A gente ainda, a tecnologia ajuda, também atrapalha. Sim, sim. A gente foi ter um entendimento melhor. É, tudo demais, é ruim. Foi ter um entendimento que é a alienação parental. O acesso não é bom. Graças a centenas, eu acho que hoje, milhares de grupos que nós participamos e colaboramos, que são hoje do Brasil, da América Latina e de Portugal, que nós trocamos muita informação. Mas, ao mesmo tempo, existem grupos que promovem essa questão do antagonismo de gênero. Porque mulher é assim e tal. Vamos dar um basta nesse negócio. Isso é um desserviço para a questão da alienação parental. E não avança na questão da proteção integral da criança, que é o principal. Sim, é o principal. Agora, Tia Ju, é professora também? Eu sou professora? Puxa vida, a gente faz aí um apelo. A gente sabe que professor não tem que saber tudo, né? Diretor de escola não tem que saber tudo, coordenador. Ninguém sabe tudo. A gente sempre está aprendendo. A gente morre aprendendo. É verdade. Graças a Deus. Sempre tem coisa nova, né? Não quer dizer que a gente está incompleto. Quer dizer que sempre tem coisa nova. O professor ama isso, essa questão de aprender sempre. Mas, puxa vida, tem que ter informação básica, fundamental. Como é que nega o direito de um pai saber como vai ser o filho na escola? Que mal pode fazer isso? Por mais que ele fosse louco, ele queria saber uma nota que o filho não dá. Eu tive um caso também. A mãe entregou por escrito um bilhete para a diretora, uma escola, ela é prima da diretora. A mãe entregou por escrito um bilhete na escola dizendo que o pai não poderia ter acesso ao filho. Ele não poderia nem assim chegar no portão. Nem chegar no portão. O meu cliente, no caso, não poderia chegar no portão da escola porque ele não podia ver o filho. E por conta disso mesmo, dessas informações, principalmente de quem trabalha com criança e adolescente, foi apresentado aqui na casa no ano passado pelo deputado André Siciliano, o projeto de lei 222, 2012, inclusive, está na comissão da deputada, que prevê uma campanha permanente de conscientização dos funcionários públicos do Estado sobre a prática da eleição parental. A gente colaborou na formação dessa lei e surgiu... Abrangindo para todos os espaços que tratam de criança. A gente sabe que é importante. É o clubezinho de futebol, é a escolinha do balé, onde trata a criança, aqueles profissionais que ali estão, eles precisam saber o mínimo de informação sobre a questão da alienação parental. Exatamente. Eles precisam observar a criança, porque tem como, às vezes, a criança externa que está passando por um determinado problema. Não necessariamente a mãe vai lá, ou o pai vai lá, a pessoa que está praticando vai falar diretamente com o responsável por aquele clube ou aquela escola, mas a própria criança dá os sinais. Vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Não desgruda. Estamos no segundo bloco da educação, falando sobre a lei contra a alienação parental. No intervalo, Adriano, não parou de falar um minuto. A gente tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que falar aquilo outro. Fala, Adriano, o que é super importante falar, que não pode deixar de ser citado aqui nesse programa hoje. Eu acho que a gente tem que desmontar os mecanismos que acabam, querendo ou não, ajudando para o processo de alienação parental. Por exemplo, já sofri várias falsas denúncias, denunciações canoniosas, e quando eu fui na delegacia, fui falar com o profissional, com a profissional, eu falei assim, olha, isso aqui é uma estratégia de alienação parental, isso não é aqui que resolve. Aí você fala com o colégio, não, isso aqui também não é aqui. Então, não é aqui com ninguém. Só que isso aí, por exemplo, por essa denúncia, eu fiquei meses afastado do meu filho porque foi feita uma medida protetiva. Aí eu volto de novo, quem sofreu o maior dano? Isso é a criança, porque isso não tem como repor. Quem vai pagar o dano moral da criança com o dinheiro que vai pagar, não é isso. Tirar esse tempo é uma violência gigantesca. E a gente tem umas informações, e aí nós estamos conversando com a tia Ju, que dá uma ideia de nós criarmos uma pequena cartilha, bem objetiva, exatamente para ele poder enfrentar isso. Não cito muita coisa, por exemplo, em 2013, nós tivemos uma conversa com o então ouvidor da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com o Bruno, nós levamos o nosso caso até ele, e falamos o seguinte, olha só, isso aqui é um caso de alienação parental. O cara, o que é isso? Posso ver? A ouvidoria da Presidência da República, eram pessoas extremamente qualificadas, tinham uma equipe enorme na época da ministra Maria do Rosário, e no Disque 100, que nasceu, inclusive, para o Direito da Criança e Adolescente, depois foi ampliado para os outros setores da sociedade, desconheci. Então, a partir de 2013, para cá, o Disque 100, eu não sei como é que está hoje, já que não existe mais o Ministério, o Disque 100 passou a ter... Mas continua o Disque 100, o serviço continua funcionando, e você está pasmo com a questão de não saber o que é alienação parental? Pasmo e você também. Eu já estive com um secretário que não sabia o que era conselheiro tutelar. É demais. Prefiro não comentar. Então, assim, e tocando nesse ponto, você sabe que as denúncias, a principal denúncia, a primeira denúncia onde chega de alienação parental, o conselho tutelar. que também quase não conhece a palavra alienação parental. Vamos gravar um programa aqui, né, Tia Ju? Vamos, sim. Falando sobre o funcionamento dos conselhos tutelares. Acho muito interessante. E agora, você estava falando no bloco anterior, Adriano, que você fica muito preocupado com essa questão do gênero, né? Dizer que só a mãe pratica alienação parental. E eu sei de um caso de uma mãe que sofreu isso, e como terminou esse caso, eu queria que você contasse para o telespectador entender a gravidade desse problema. A gente tem essa preocupação porque a maioria são os movimentos de direitos humanos. Então, quando a gente esbarrou e viu esse ataque, no caso, muito forte das mulheres, eu falei, não, não é por aí que a gente vai resolver esse problema. E uma referência disso foi a própria doutora Gilé, que contou o caso dela. A gente, na caminhada, foi conhecer, entre outros casos, mas o mais grave que aconteceu há pouco tempo, uma mãe que estava com restrições a ver o seu filho, não tem profundidade de conhecimento do processo, mas criou também com base em alguma denúncia. Como isso tramitou, demorou, demorou, algum juiz mandou arquivar o processo pelo tempo, e ela cometeu suicídio no mesmo dia. Ela se forcou no mesmo dia. Isso tem pouco mesmo. Olha os danos psicológicos que a alienação... Acabou a vida dela e a criança, com certeza... E acabou a vida da criança, porque quem é aquela criança? Isso vai um dia voltar para a criança, vai saber. Isso a gente de longe observando, né? Porque a gente não sabe quem mais dessa família, a mãe dela, o pai dela, enfim... As pessoas que amavam os amigos... A alienação parental... São várias vidas aí, não é só... Ela é gravíssima. Primeiro, pelos danos psicológicos e irreversíveis que causa para a criança. Isso aí já é um ponto que, para mim, é o principal de todos. É irreversível o dano que causa nessa criança. Psicologicamente, essa criança foi atingida e ela se tornou vítima dessa violência. Eu gostaria de deixar aqui bem tipificado isso também, que a alienação parental é uma violência contra a criança. Nós falamos tanto de violência contra a criança durante o mês inteiro. A alienação parental é uma violência contra a criança. É uma violência psicológica. E, às vezes, é um ato involuntário. Involuntário. Não é um ato voluntário. A mãe, o pai, não pensam... Hoje eu vou fazer maldade. Acordei para alienar. Acordei hoje para alienar. Hoje eu pego para alienar. Eu acho que, de repente, pode até... A Débora, que estava aqui semana passada, poderia falar melhor. Eu acho até que existe uma coisa assim... Vou inconscientemente lá, vou alienar, mas não existe aquela coisa assim. Vou prejudicar o meu filho. Não se dão conta de que estão prejudicando... Estão cometendo uma violência contra os filhos. O problema é que a criança acaba se tornando uma moeda de troca. Sabe? Uma moeda de permuta. Você vai ver o seu filho se você fizer isso para mim. Se você não aceitar isso, você também não vê seu filho. É uma imposição. E se esquece da criança. É uma imposição. E às vezes, realmente, é involuntário. É, agora, uma coisa interessante. Tem uma psicóloga também que frequenta o nosso programa, que tem alguns especialistas que viram e meiais estão aqui, que são pessoas maravilhosas, estudam e tal. Que é a Roberta Caminha, que ela fala assim, Ah, quando você está chateado com o seu filho, vai lá, respira. Você é o adulto. Você tem que se autorregular. Eu gostei muito disso. Muito legal. Então, caramba, pensar... Respira fundo. É um momento no relacionamento com o seu filho, que você tem que se autorregular. Ou seja, que você tem que estar legal. A atriz Belkutner também esteve aqui falando. Ela tem um filho com autismo. E, claro, como toda mãe, às vezes, fica irritada com algum comportamento do filho. E ela falando, não, eu tenho que... Eu tenho os instrumentos para isso. Eu recorro ao psicólogo. Eu tenho que estar bem. Então, quer dizer, o pai e a mãe têm que estar bem. Claro que as coisas acontecem na vida. A gente fica triste. Separação não é legal. Não é legal. Mesmo quando a gente não gosta mais da pessoa. É ruim separação. É verdade. Mas a gente é adulto. E a gente tem que saber lidar com as... Você falou uma coisa interessante. Procura ajuda. Quem tem que estar centrado, vamos usar uma palavra bem mais conhecida, e pronto para lidar com a situação é o adulto. Isso não pode cair no colo da criança e ela ser vitimada. Exatamente. É preciso entender, respirar fundo, separou, não dá mais. Está bom, cada um para o seu lado. Mas nós temos aqui, hello, um ator importantíssimo, que não pode ter esquecido. Nosso filho. É. Perdão, já te interrompei. Mas reafirmando, a gente ainda tem que fortalecer muito essa rede de proteção à criança, colocando esse item novo. E a questão do Conselho Tutelar, que a senhora participou ano passado conosco numa audiência pública aqui na Assembleia, que discutiu o projeto de lei 222-2015, e que foi tirada que, inicialmente, a Escola Leia da Tio faria a capacitação dos nossos conselhos. Só que, lamentavelmente, devido à situação do Estado, isso acabou não indo à frente. Mas a gente tem que, urgentemente, informar essas pessoas que tratam a rede de proteção dessa prática. Precisa estar informada, é muito pouca informação, né? E a cartilha vai ser muito boa para isso, porque ela pode ser distribuída em escola, porque a escola também tem muito isso, né? Às vezes a professora está mais antenada na criança, e aí chama a mãe. Às vezes, a professora se antenou, que a criança está sofrendo algum tipo de problema em casa, não sabe se é alienação ou não, mas a criança está com algum problema em casa, e chama a mãe. Mas a mãe é alienadora. E aí, como vai ficar? Fica complicado com o professor. Como vai ficar? Então, o que o professor vai fazer? Chamar o conselho tutelar. E uma coisa que é super importante, que eu citei aqui no início do programa, quando a gente estava na abertura, que é o abandono afetivo. Eu gostaria que vocês explicassem como ele ocorre, e, claro, a gente vai entender o que é isso melhor, e ter uma ideia, uma breve ideia de como isso funciona para a criança, né? Para a vida, os impactos na vida da criança. Lamentavelmente, vamos dizer aí, majoritariamente os homens cometem essa prática. Existe uma cultura, eu falo que é uma cultura burra, não tem como não me posicionar, de, às vezes, o próprio pai, é o inverso da alienação parental, ele não se interessa pelo filho ou pela filha. Há uma cultura de abandono muito comum do pai simplesmente, ah, tem um filho ali com uma mulher. Sim, mas esse abandono, o que eu estou pedindo para vocês falarem, ah, vai entrar. Vamos chegar lá. Existe essa cultura. Mas existe também, hoje, há uma leitura de entendimento que, por consequência da alienação parental, vários pais simplesmente desistem. 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 É muito difícil. Assim, como eu sou advogada, então, assim, a gente, às vezes, sempre tem um caso para contar, né? E aí, eu também tenho um caso assim. Hoje, os filhos têm 19 ou 20 anos a mais velha e o menino tem, acho que 13 ou 14. Ele falou, eu não quero mais. Eu vou pagar a pensão. Para mim, acabou. Eu falei, não faz isso. Não desiste. Ele, eu não aguento mais. Eu não aguento. É muita pressão para mim. Eu não estou aguentando. E ele falou chorando. Meu Deus. Eu contava aqui, até no intervalo, a gente batendo um papo, eu contava para ela um caso que eu tomei conhecimento e a gente acabou acompanhando. O pai lutou durante 16 anos pela sua filha. Nossa senhora. E ele conseguiu ganhar, mas veio para ele uma menina. O tempo perdido. Ela aceita porque, né? Ele ganhou, não volta mais. Ela tem ele como um estranho porque foi 16 anos de ausência. Não porque ele não quis. os amigos, os vizinhos, os parentes. Acha lindo a forma. Ele é apaixonado pela filha, mas ela não criou aqueles laços de afetividade com o pai, não porque ele não quisesse, mas porque ele foi impedido. Ele foi impedido. E esses 16 anos, que ficou para trás, infelizmente não volta nem para ele e muito menos para a filha. Não tem como recuperar. Aí volta mais. Porque a gente tem falado o seguinte, no final dessa história, não tem vencedor. Só tem o perdido que é a criança. O prejudicado é a criança. Independente do qual for o resultado. Se consegue regularizar novamente o convívio. Independente do resultado final, isso é urgência, porque esse dano é irreversível. Esse dano é irreversível. A criança, quando, às vezes, cai em si da prática do alienador, da alienadora, está na adolescência, que é um momento muito difícil para ela. Que as revoltas estão afloradas e é um estrago gigantesco. É porque ela percebe, quando ela começa a ser crítica, mais cristã, ela percebe a prática do alienador, mas ela também está longe do que sofreu. Então ela fica... E aí, eu queria muito dicas de vocês, como pessoas que estão nessa área, nessa luta, que conhecem bem essa matéria, e como cidadãos também, para a pessoa que está assistindo isso e se tocou, caramba, eu sofro, com esse problema. Primeira atitude, o que deve fazer, para onde deve correr, como deve agir com o seu filho, dicas que vocês podem dar. Eu acho que é primeiro se informar o máximo possível. Sobra a lei, né? Ter todo o cuidado com a criança. Eu acho que a primeira coisa, me informei, identificar o que estou passando. Segunda coisa, não reproduzir com o filho, ou com a filha. Não falar, não fazer. Não reproduzir, não fazer, acho que somos humanos, somos passivos de óbito, de retaliações. Ao máximo. Primeira coisa, identificou, não reproduzir, não fazer também, que aí a tragédia... Que acaba reproduzindo e faz também. E buscar ajuda profissional, buscar a pessoa, buscar o judiciário, buscar os conselhos, os conselhos judares, o ministério público, o ministério público. Buscar os mecanismos que possam socorrer. mas o ponto principal aí, é não reproduzir isso para a criança. É o ponto principal. E a dica agora da advogada, que é a seguinte, às vezes a pessoa fica assim, puxa vida, mas ele falou para eu não pagar com a mesma moeda, mas se eu for para o judiciário, vou botar na justiça, aí eu vou querer mais brigas, será que eu faço, será que não faço, para quem está em casa agora nesse dilema. O judiciário é o remédio, porque o judiciário vai coibir essa prática através do afastamento, visita vigiada, porque a lei mesmo fala de aumento do convívio com o genitor alienado, a lei fala sobre isso, então o caminho continua sendo o judiciário, não tem jeito. E o fato de procurar o judiciário, não quer dizer não, eu estou brigando com você, quer dizer, olha, eu quero paz, me levanta a bandeira branca, para os nossos filhos, vamos ter paz, porque a gente precisa preservá-los, a gente precisa fazer, garantir esse direito deles do convívio familiar, quando se fala convívio familiar, é com pai, com mãe, com vó, com tia, com tio, é o convívio, isso é um direito da criança, é cruel, é cruel tirar esse direito tão básico, tão simplório, que todo mundo pode fazer, qual o problema dessa criança poder desfrutar do convívio da avó, do tio, do pai, todo mundo, a gente não está pedindo para você, olha, abraço e beijo, com quem você se separou, não é isso, é garantir esse direito à criança, ela conviver, ainda que você vá construir uma vida com outra pessoa, mas a criança não perder esses vínculos familiares, que é direito dela. então a busca do judiciário não é uma guerra, não vai para guerrear, apesar de que o judiciário, para chegar ao ponto de procurar o judiciário, é porque tem litígio, mas não quer dizer que você vai querendo guerra, não. Gente, muitíssimo obrigada pela participação em mais esse programa, super importante, fiquei muito feliz com a questão aí que se fechou aqui em relação do seu programa, da produção da cartilha, parabéns. O nosso programa fica por aqui, se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.alerge.rj.gov.br Educação, se você não se envolver, não rola. Na segunda que vem, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Eu te espero, até lá! Tchau!